Música Bem-vindos de volta a mais uma Agenda Cultural. Abrimos essa edição com o monólogo Gênero Livre. Com direção de Ernesto Piccolo, o espetáculo é inspirado na vida da atriz Cristiana Ginley. Você está jogando o meu corpo, a minha aparência. A temporada vai até o dia 17 de dezembro, às sextas e sábados, às sete horas da noite e aos domingos, às seis da tarde. O balé O Corsário encena a história de amor entre uma escrava e um pirata. Inspirada em um poema de Lord Byron, a obra-prima do balé clássico gira em torno do pirata Conrad e da bela Medora, que se apaixonam. O espetáculo está no Teatro Municipal até o dia 23 de dezembro, de quarta a sábado, às sete horas da noite. E no dia 17 de dezembro, o início da apresentação será às cinco da tarde. No dia 19, às duas da tarde. Erzog, além das margens, é uma mostra de cinema. Entre filmes de ficção e documentários, com muitos dos títulos ainda inéditos no Brasil. A mostra exibe mais de 30 filmes do cineasta Werner Erzog. O festival será até o dia 23 de dezembro. Confira a programação completa no site. Vem aí o encontro mais esperado de palhaçaria do ano. O festival, esse monte de mulher palhaça, está chegando em sua nona edição e promete alegrar o público com espetáculos, oficinas, mesas de debate e muito mais. O objetivo do projeto é fomentar e dar visibilidade para a palhaçaria feita por mulheres. Bicha! Quero ver! O encontro ocorre entre os dias 14 e 17 de dezembro, no Sesc Tijuca. A Companhia Brasileira de Mistério e Novidades celebra arte e cultura em véspera de Natal. O Alto do Belo Amor, oferendas e pagelanças para todas as marias. Sai em cortejo pelas ruas da Gamboa, até a Praça da Harmonia, onde o espetáculo se desenvolve. A atividade será no dia 17 de dezembro e começa às 5 horas da tarde. O Forte de Copacabana recebe a exposição A História da China. A mostra reúne cerca de 40 fotografias de artistas chineses renomados. A exposição traz ao público um olhar profundo sobre a cultura, a tradição e vibrante contemporaneidade do país. A História da China está em cartaz até o dia 14 de janeiro, de terça a domingo, de 10 da manhã às 7 horas da noite. Ao lado da orquestra Violões do Forte de Copacabana, a dupla Antônio Carlos e Jocaf apresenta ao público o projeto Afrofunk Brasil. A seleção conta com um repertório ainda pouco conhecido do público brasileiro, além de apresentar um medley de músicas natalinas. A apresentação será no sábado, dia 16 de dezembro, às 6 da tarde. A entrada é gratuita. E o Palácio Tiradentes inaugurou uma exposição de arte sacra aberta ao público. A mostra Arte Sacra reúne trabalhos do artista plástico Pedro Pereira. O santo, muito cultuado na Igreja Católica, ficou conhecido por milagres como curas de doenças e até ressurreição. Os quadros realistas, pintados em óleo sobre tela, reproduzem algumas cenas do cotidiano de São Francisco de Paula. Ele, por exemplo, não comia carnes. Eu pintei sobre a vida de São Francisco a pedido, de certa forma, da produtora Novo Louvor. E sugeriram que eu fizesse uma exposição sobre a vida dele. Eu fui, então, estudar sobre a vida dele, porque eu também não sabia muita coisa sobre. Fui estudar e comecei a produzir os quadros para a exposição. Foi uma ideia muito feliz, porque é um grande santo. Um santo que viveu em Paula, na Itália, e que é atribuído vários milagres. É um eremita que se dedicou exclusivamente à causa dos pobres. Ele é um símbolo de vocação, a vocação cristã católica. E o Pedro foi muito feliz em abordar esses assuntos, inclusive com a pintura dele, de determinados fatos que aconteceram realmente, que foram comprovados. Em uma das telas, o artista se inspirou na história da mãe, que sofria de uma doença até então incurável. A esperança e a fé tocaram o coração dele, que fez essa pintura, usando Dona Ione como modelo. É o sinal do milagre que vai acontecer na sua vida, da sua vista. E realmente, assim, a cada dia eu estou melhorando mais com o tratamento. E assim, eu fiquei muito emocionada, porque pelo carinho dele, a preocupação, né? Ficou belíssima, não ficou? Eu achei linda. E assim, o resultado é o que está acontecendo. E eu estou aguardando esse milagre com toda força e fé, né? Porque a gente tem que ter a fé na frente, né? O Pedro nasceu e foi criado no Complexo da Maré. Percebeu o dom para a pintura ainda criança, mas foi aos 14 anos que ele começou a dar os primeiros passos na carreira de artista plástico. Pedro foi surpreendido com uma bolsa de estudos para ingressar em um ateliê de pintura realista. Agarrou a oportunidade como tudo que faz na vida e descobriu um mundo até então desconhecido. Toda oportunidade que eu tinha para fazer cursos de desenho, e lá tinha muitas instituições, né? Que dava bolsa de... Para as pessoas estudarem diversas coisas, né? Seja idioma, seja desenho, enfim. E aí eu sempre buscava fazer parte, até que os desenhos chegaram na mão do meu professor do ateliê de pintura, né? E aí ele viu meus desenhos, viu um potencial, né? Me deu uma bolsa. E aí com 14 anos eu entrei no ateliê dele, comecei a estudar desenho e pintura realista na Tijuca. E aí depois de um tempo, depois de alguns anos, né? Na verdade, me tornei assistente dele. E hoje eu sou professor nesse ateliê. Para a exposição do Palácio Tiradentes, Pedro teve apoio de um produtor cultural que ficou surpreso com os trabalhos feitos por ele. Foi bem acima do que eu esperava, na verdade, né? A gente, como o próprio Pedro comentou, né? Nós tivemos conhecimento do trabalho dele através de uma exposição, né? Que nós vimos dele num shopping. E vimos que era a pessoa certa para assinar essa exposição que já tínhamos pretensão de fazer, né? E quando a gente conversou com ele, super topou o desafio e acabou superando nossas expectativas, né? Ele não só entregou obras maravilhosas, mas ele teve o cuidado, teve a sensibilidade de estudar, pesquisar a história de São Francisco de Paula para poder entregar, né? Algo excepcional e foi excelente. Nesse período de festas natalinas, vale a pena conferir a exposição de pinturas sacras de Pedro Pereira no Palácio Tiradentes. Essa exposição está aberta aqui no terceiro andar, de segunda a sexta, até dia 5 de janeiro, de 10 às 17. Portanto, venham todos. É um prazer recebê-los. Sob a regência do maestro Felipe Prazeiros, a Orquestra Petrobras Sinfônica celebra o rock e o pop nacional com show gratuito em Duque de Caxias. O concerto na trilha do rock traz versões sinfônicas de bandas e artistas que fizeram história no cenário nacional. Entre eles, Lulu Santos, Engenheiros do Havaí, Kid Abelha, Legião Urbana e muito mais. O convidado especial desse show concerto vai ser o cantor Tony Garrido, interpretando os sucessos do Cidade Negra e de Gilberto Gil. Olá, pessoal. Quem fala aqui é o maestro Felipe Prazeres. E eu gostaria de convidar todos vocês para o nosso último concerto do ano da Orquestra Petrobras Sinfônica. E a gente vai apresentar as famosas... É um concerto famoso da Orquestra Petrobras Sinfônica, apresentando as trilhas de rock. Várias versões sinfônicas de grandes bandas de rock. Então, o pessoal que está perto mesmo do Duque de Caxias, ou no Rio de Janeiro, ou mesmo fora do Rio de Janeiro, venham aqui comemorar com a gente esse final de ano, num concerto lindo ou um show certo também. Chamem como quiser e vai ser uma diversão. Para a gente é sempre uma diversão e espero que para todos vocês também seja, tá? Nos vemos lá, então, no dia 21 do 12. Até já! O show será no dia 21 de dezembro, às 7 horas da noite. Ficamos por aqui. Até semana que vem. TV Alerj, o Canal do Povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho